Vamos trazer a nossa última pauta, justamente sobre a China. E a vice-porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sabrina Sig, ela fez um alerta para possíveis consequências caso a China fortaleça relações com a Rússia. Em pronunciamento na última quarta-feira, dia 22, a política enfatizou que os laços podem representar uma ameaça, uma vez que, apesar de ainda não ter confirmado, Pequim não descarta a possibilidade de auxiliar Moscou na guerra contra a Ucrânia. Segundo a porta-voz americana, ela disse assim, eu acredito que a China correria seriamente o risco de calcular mal seu apoio contínuo à Rússia. Essa é uma guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia. Estamos chegando ao aniversário de um ano, apenas no final dessa semana, e certamente seria um erro da China fornecer ajuda letal à Rússia. Alertamos à China que haverá consequências caso isso aconteça. A declaração aconteceu um dia após o presidente russo Vladimir Putin se reunir com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, em Moscou. Após Yi dizer que Pequim está pronto para reforçar as relações bilaterais entre os países, Putin afirmou que aguarda uma visita do presidente Xi Jinping entre abril e maio, ressaltando que a cooperação entre as nações é de grande importância para a estabilidade da situação internacional. Assim como o Pentágono, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, classifica o laço entre os países como preocupante. Segundo o secretário-geral da Aliança Militar, James Soutenberg, as autoridades já estão vendo alguns sinais de que a China está planejando apoiar a Rússia na guerra, o que seria equivalente a fornecer apoio direto a uma violação flagrante do direito internacional. Segundo o porta-voz da China explicou, ele falou, Poxa, se alguém está ajudando alguém nessa guerra, é os Estados Unidos, né? Nós estamos dizendo que estamos do lado da Rússia. Ô, Paulinho, essa geopolítica é uma enganação só, é um jogo de pôquer, não é, não? É o que a gente chama de guerra por procuração, né, Santiago? É o que acontece nas últimas guerras que tiveram. Então, você vê antigamente, na década de 50, a guerra da Coreia, né? Os Estados Unidos, aí teve uma guerra contra a Coreia. Quem estava ajudando a Coreia? A China. A China fornecia armamento, a China fornecia munição, mas os Estados Unidos não estavam brigando com a China, estavam brigando com a Coreia. Hoje em dia é aquilo que você falou, a OTAN está fornecendo armas para a Ucrânia, né? A Ucrânia foi invadida pela Rússia, então a OTAN... Não sei se é um país membro da OTAN, né? Tem essa. Tem essa, tem esse porém ainda. Então, a OTAN está fornecendo armas para a Ucrânia, mas, por consequência, como os Estados Unidos fazem parte da OTAN, os Estados Unidos estão fornecendo grande parte dos armamentos, de munições e tudo, para a Ucrânia. Então, cara, esse tipo de retórica que a secretária norte-americana falou, ela vai falar, ela tem que falar, é a obrigação dela, ela é paga, ela ganha não sei quantos mil dólares por mês para falar isso. Mas a China, ela tem o direito de ela apoiar quem ela achar que tem que apoiar. E ela vai apoiar. Tanto o Irã está apoiando com o drone em kamikaze a Rússia faz tempo, né? E você não vê uma sanção assim militar, uma sanção efetiva contra o Irã. E você também não vê uma sanção militar e uma sanção efetiva contra a Índia. Pouca gente fala. A Índia é fornecedora dos dois lados. A Índia fornece armamento para os Estados Unidos e fornece armamento para a Rússia. Pouca gente sabe. Então, tem peças bélicas que são feitas na Índia e que são fornecidas para a Rússia. E tem peças bélicas também pelo parque industrial indiano ser um parque industrial avançado e a mão de obra ser uma mão de obra barata. E os Estados Unidos também aproveitam a mão de obra indiana. Então, meu, isso aí é política. Isso aí é jogo de interesses. E eu acho que a China vai fornecer. Porque vale a pena entrar nessa guerra por procuração contra os Estados Unidos. Até para testar os seus armamentos mesmo. Seria um jeito de testar os seus armamentos num campo de batalha. Marcelinho, eu gostaria de ouvi-lo. Porque a China até falou. Poxa, se alguém está lucrando com essa guerra, chama-se Estados Unidos. Que ao mesmo tempo está colocando uma Ucrânia contra uma Rússia. E vendendo armamentos para toda a União Europeia. Porque a União Europeia, todos os países europeus, todos estão assustados. E ao mesmo tempo, descapitalizando cada um desses países. Então, a guerra está boa para os Estados Unidos. Como é que é essa questão, Marcelo, da China agora apoiando a Rússia? Você acha que com isso os ânimos vão ficar mais exaltados? Podemos ter o risco aí de bombas nucleares? De um princípio de uma terceira guerra mundial? Ou você acha que o Brasil vai conseguir apaziguar isso? Através da carta que foi mandada lá para a União Europeia? Olha, seria bom, né? E seria bom que eles buscassem a paz também. Um diálogo e fizesse algum tratado. Para poder retomar a paz naquele ambiente. Mas, agora, com essa conversa aí do Putin com a China. Aproximadamente 70% das armas nucleares estão desse lado. Então, cuidado. Olha, é para a gente ficar de antena de pé. Porque coisa boa pode... Não está por vir aí pela frente. Está certo. Ô, Filete, 30 segundos para o seu comentário sobre essa suposta operação entre China e Rússia. E do outro lado, Estados Unidos e União Europeia. Eu acho que a Ucrânia não tinha nada que querer se juntar com a OTAN, né? A Rússia já tinha avisado para não se juntar. Está do lado lá da Rússia. Fica quietinha. O presidente modelo, o presidente aí artista, fez essa burrada de querer se juntar com a OTAN. Deu no que deu. E agora os Estados Unidos mandam a arma lá para a OTAN, que manda a arma para a Ucrânia. E agora a China vai querer mandar a arma para a Rússia. Então, vai virar uma confusão. Eu acho que alguém teria que... Alguns países teriam que ir lá para tentar intermediar essa guerra e tal. Porque a Ucrânia vai ser massacrada, né? Mesmo com a arma americana, eles vão massacrar a Ucrânia. E aí você só está vendo vida, vida, vida. E o presidente lá da Ucrânia, a presidente e a primeira-dama tirando foto para a revista. Vocês estão de brincadeira, né? Morreram um monte de gente. E tudo parente, né? Para o ucraniano também é descendente do russo. Então, estão brigando irmãos, né? Irmãos de Deus e irmãos de sangue também.